O Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da Advocacia Criminal, uma mídia voltada exclusivamente para o exercício da Advocacia Criminal. Nós somos os pioneiros e somos os únicos. Hoje de manhã eu abri o dia falando com vocês a respeito do nosso curso que foi iniciado ontem, lançado ontem, estou muito feliz, está tendo um sucesso maravilhoso e você tem até hoje as 23h59 para comprar esse curso por 50% de desconto. Mas eu quero falar de um outro assunto agora. Outro assunto é aquela coisa que acontece, aquela situação que surge na vida de um advogado criminalista, que você passa pela faculdade, pelo curso de mestrado, doutorado, pós-graduado e não vai encontrar uma situação dessa para te orientar, para alguém te orientar. eu estava, eu tenho um cliente que está preso temporariamente por um duplo homicídio e eu estou com habeas corpus em endamento. Trabalho com a nossa colega doutora Evelize, lá de Sorocaba, estamos trabalhando nesse caso e de repente toca o telefone e é um delegado de polícia falando do presídio aonde está o preso, com a história de que o preso o chamou para prestar um depoimento, coisa que ele não fez até agora sob orientação da defesa e que não era para falar. Eu achei tudo aquilo muito estranho e pedi para conversar com o preso e senti que ele realmente estava querendo falar, doutor, eu senti no coração e eu quero falar, eu preciso conversar com o delegado. Ele é um cristão evangélico assim como eu. E esse negócio de sentir no coração de falar tem que tomar cuidado, porque às vezes não é Deus que está falando não, é o inimigo para te arrumar uma casa de caboclo. conversa vai, conversa vem, expliquei para ele e aí percebi que ele não estava à vontade no telefone comigo. A impressão que eu tinha é que ele ficava aguardando alguém responder a pergunta que eu fazia para ele. Logo imaginei que eram os policiais. E então fiz o cheque mate, se você prestar depoimento é um problema seu, eu estou fora do processo agora, você arruma outro advogado, é problema seu, não sou mais seu advogado. Aí ele entendeu e recuou. E antes de falar com ele, eu falei com o delegado e pedi para falar com o preso. Quando o delegado passou o telefone, eu vi ele dizendo, olha, o seu advogado é contra, diz que você não vai falar, mas ele não tem esse direito. Acabei de falar com o preso, eu quero falar com o delegado. Doutor fulano, eu tenho o direito e o dever de orientar o meu cliente a falar ou não falar e sobre o que falar. Aí eu sei, não, porque eu ouvi o senhor dizendo a ele que eu não tinha esse direito e eu tenho. Eu tenho esse direito. Aí percebeu que não estava falando com um sujeito completamente ignorante do direito e dos seus direitos como advogado e dos direitos do réu, do acusado em permanecer em silêncio. Aonde é que me ensinaram isso? Na vida prática. Nesses momentos você tem que ser firme, ter conhecimento, porque é uma coisa que acontece inopinadamente e você tem que reagir de pronto. Não dá tempo de procurar em livro, não dá tempo. Não, é de pronto. Então fica aí a dica. Se o seu cliente entrar numa dessa, você ponha as cartas na mesa. Se você descumprir aquilo que eu estou de orientando, eu estou fora, você continua sozinho. Você não precisa de mim mais para coisa nenhuma. Papo de primeira lista, a gente volta. Grande abraço.